Você sabe como pode ajudar nossa cidade a ser sustentável mesmo na pandemia? Você pode começar a usar máscaras laváveis. Deixe as máscaras descartáveis para os profissionais que realmente precisam usá-las. Outra dica é reutilizar as embalagens de álcool em gel. Opte sempre por comprar um refil e repor. Vamos diminuir o descarte de plástico. Seja responsável pelos seus resíduos. O planeta agradece. Oferecimento Centro de Educação Ambiental, EBMA. Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo, na TV, Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há cinco anos. No mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos sua obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida, como o Campo de Nova Friburgo, que fica na rua D'Angela de Nesta. Começa ali nos Correio, que acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com a nossa empresa. Telefone de contato, DDD 22, somos de Nova Friburgo, é 981-6304-9304, Leonardo Pintura. Ok, gente, está esperando o que? Precisou de obras? Leonardo Pintura. Corre para cá! Se está difícil para você agora, imagina para aqueles que antes disso tudo acontecer, já não tinham nada. Seja solidário. Ajude. Doe alimentos, produtos de higiene e limpeza a quem mais precisa. É só deixar sua doação na sede da Cruz Vermelha, em Nova Friburgo, Praça de Túlio Vargas, número 92. Nós da Cruz Vermelha, levamos sua doação às famílias carentes da cidade. Contamos com você! Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se! Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme e segurança eletrônica. Você sabe como pode ajudar nossa cidade a ser sustentável mesmo na pandemia? Você pode começar a usar máscaras laváveis. Deixe as máscaras descartáveis para os profissionais que realmente precisam usá-las. Outra dica é reutilizar as embalagens de álcool em gel. Opte sempre por comprar um refil e repor. Vamos diminuir o descarte de plástico. Seja responsável pelos seus resíduos. O planeta agradece. Oferecimento Centro de Educação Ambiental. É BMA. Olá, mais uma vez estamos visitando a loja RB Materiais de Construção que fica aqui atrás da Prefeitura de Nova Friburgo e que nesse mês de agosto está com promoções sensacionais para seus clientes e amigos. Vou falar algumas. Portal de madeira mista, patente com 90 centímetros, mais jogo de alisar, serve para portas de 60, 70, 80 e 90 centímetros, por apenas R$ 85,00. Janela de alumínio natural 1x1, duas folhas de correr, mais vidro canelado, apenas R$ 149,90. Textura acrílica, graziato na cor branca, rende até 9 metros, serve para área externa e interna, apenas R$ 59,90 a barrica. Massa PVA, 21 quilos, excelente rendimento, fácil de aplicação, indicado para áreas internas, apenas R$ 21,90. Tinta acrílica, 18 litros, marca Rio, rende até 300 metros por demão, várias cores, excelente cobertura e também antimofo, apenas R$ 99,00. Tudo isso você só encontra aqui na RB Materiais de Construção que fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nossos telefones, 2521-1849, zap 99-727-7435. E lembre-se, precisou de materiais de construção? Procure RB Materiais de Construção que fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Olá amigos, o programa em ação. A Voz do Povo na TV dessa semana está visitando mais uma entidade aqui de Nova Friburgo que presta um serviço imensurável. Não tem como você colocar valor, mensurar um trabalho de uma utilidade pública espetacular em nossa cidade. E como nós estamos vivendo um período de pandemia, nós já estamos caminhando para o sexto mês e ela sobe, ela desce. Inclusive, semana passada a gente falou que no estado do Rio nós já tínhamos conseguido reduzir em 82% das mortes. Isso foi até obrigado a fazer uma correção através das nossas redes sociais, porque logo na segunda-feira já começou a receber as notícias que devido à flexibilização irresponsável, sem planejamento, a curva começou a subir. E hoje nós já estamos aí com 66% de mortes a mais. Quer dizer, nós falamos semana passada que tínhamos 82% a menos. Hoje nós já estamos com 66% a mais. Eu espero semana que vem eu vim ter que dar uma ou outra notícia dizendo que nós caímos novamente. Mas enquanto não houver responsabilidade, a gente está falando diretamente para o povo. Enquanto a pessoa não usar máscara, não lavar as mãos com frequência, não usar álcool gel, isso vai continuar nos assombrando. E eu e Omar, a gente sempre iniciou o programa dando um recado para os nossos telespectadores, até porque nós temos um grupo de pessoas da terceira idade, da melhor idade, muito grande, que assistem o nosso programa. Então você, meu amigo da melhor idade, se estiver aqui na rua, primeiro só vá só se for necessário. Mas se você estiver aqui na rua, vá de máscara, leva o álcool gel, olha, o meu está sempre aqui no meu bolso, olha, o meu está sempre aqui, olha. Vá com álcool gel, lave as mãos com frequência, lave as mãos com frequência, aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar se protegendo, vai estar se protegendo as pessoas que você, aos trabalhadores, né? E que tem que sair para trabalhar, tem que ganhar o seu pão de cada dia, e que são obrigados a conviver com o transporte público de péssima qualidade. O transporte público nos horários de pico, que no meu entendimento, deveria de ter uma oferta de ônibus para que as pessoas pudessem ser sentadas, é sem aglomeração, mas acontece exatamente ao contrário, os ônibus tudo superlotado, nós recebemos denúncia todos os dias, principalmente nos horários de pico. Ora, ônibus superlotado, e já está comprovado que um dos focos da transmissão do coronavírus é transporte público superlotado, não é problema de Friburgo, é do país, de repente do mundo. Mas nós temos que defender a nossa cidade, os nossos amigos, os nossos entes queridos, né? Então você usou o transporte público, colocou a mão em qualquer lugar do transporte, por mais que eles digam que higienizam o ônibus em cada viagem. Passe álcool gel na sua mão. Chegou em casa, lave suas mãos e use máscara o tempo todo. Assim você vai estar se protegendo, se protegendo as pessoas que você ama. Então, vamos fazer isso, que é pra gente tentar diminuir essa curva aí, que aqui em Friburgo, principalmente, está preocupante, né? Em Friburgo está uma coisa de doido. E o que eu não entendo, Emmanuel, é que nós tínhamos 10 leitos de Covid. Estava sempre lotado. E você não ouvia falar de mortes. Hoje temos 20. Lá a lei de Covid no hospital está sempre com 50, 55% vago. E de repente começou a falar em mortes todos os dias. Assim, hoje já devemos estar chegando a 100 se já não passamos. Então, meus amigos, minhas amigas, é um favor que a gente pede pra vocês, assim, com todo carinho, com todo respeito. Use álcool gel sempre na rua. Máscara. E chegando em casa, lave bem as mãos. Dessa maneira nós vamos estar nos protegendo e também protegendo a quem a gente ama. Eomar, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. É um prazer estar aqui. A gente está aqui falando da Covid, mas estamos aqui com todos os protocolos, distanciamento, álcool gel, máscara. Porque a gente precisa se proteger e proteger também os nossos convidados, não é verdade? Vamos falar um pouquinho, Eomar. A gente está tentando fazer com as entidades que prestam serviços importantíssimos pra nossa sociedade, né? A PAE é uma delas. A PAE tem mais de 50 anos aqui em Friburgo, né? A PAE tem 48, por aí. 48 anos, quase 50, quase cinquentenária, né? A FAP tem 58. Perdão, não estou falando da PAE, perdão. Nada. Nós estamos aqui na AFAP. Nossa parceira também. Isso. Desculpa, porque a gente gravou semana passada com a Dorinha, então a gente está aqui com... Nós estamos aqui na AFAP aqui do Cônigo. Fala um pouquinho pra gente como é que está a situação da AFAP hoje, né? É bem. Com essa pandemia, como é que está? A gente percebe que os alunos deles estão em casa, né? Isso. É, como você falou, a AFAP, ela tem 58 anos aqui no AFAP, é a Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando. Só tem ela? É, só tem ela aqui. É a pioneira em Nova Friburgo, a primeira instituição que cuida de pessoas com deficiência gratuitamente, né? A única instituição que a gente atende tanto criança como idosos, né? Pessoas com deficiência, sem cobrar nada, né? Que a maioria das instituições, elas vão até 16 anos de idade. E somos a pioneira, né? Como eu falei, a primeira instituição aqui em Nova Friburgo, fundada pela dona Olga Magliano, né? Uma professora que lutou, aí começou dentro da casa dela, ela viu a dificuldade, né? Dos pais, né? Que tinham crianças, né? Com deficiência. E ali foi botando dentro da casa dela e depois ela fundou aí a AFAP e foi crescendo aí ao longo de todos esses anos. E hoje, né, em plena pandemia, nós não estamos atendendo as crianças aqui, né? Estamos atendendo só os casos de psicólogo, né? Com toda a proteção, máscara ou com gel, distanciamento. Alguns de fisioterapia, né? Os que estão em estado críticos, né? Os que precisam realmente de manter o seu tratamento. E as demais crianças, a nossa equipe pedagógica fez um grande trabalho pedagógico, onde eles fazem todo o projeto, todo o material. E as mães vêm aqui na segunda-feira, pegam esse material para as crianças fazerem os trabalhos em casa. Aí eles passam a semana fazendo, eles tiram foto, eles fazem vídeo para mandar para a gente. Que é uma coisa muito legal, né? Então a gente continua dando essa assistência. Nos casos que precisam da visita, né? Seja da assistente social, seja do psicólogo. Nós vamos até a casa dessas pessoas com toda a proteção, né? Para poder dar esse atendimento, esse suporte. Que inclusive até o próprio município pegou o nosso projeto para implantar no município. De tão legal, de tão bom, que ele ficou aí. E foi a forma que a gente achou, porque o que acontece? Nós não podemos abandonar essas crianças e essas pessoas, né? Não são só crianças, como tem adultos também. Por quê? Porque o tratamento, ele tem que ser contínuo. Tem que dar essa continuidade. Por quê? Porque senão, essas crianças e essas pessoas com deficiência, elas vão para casa. E todo aquele trabalho que a gente faz durante todo o ano, ele vai se regredindo. Porque os pais, eles não têm como, às vezes não têm condições, por causa de trabalho e tal, né? E de conhecimento, dar esse suporte para essas crianças. Então, nós, quando veio a pandemia, nós sentamos o nosso grupo, que sou eu, a Ivanilda, a Luana, a Natália, a Cíntia, né? Gabriel, os psicólogos, né? E bolamos esse jeito de um projeto para que atendesse essas crianças, mesmo elas estando em casa. E, assim, a dificuldade que a gente passa hoje é que, assim, infelizmente, nós não temos parceiros que possam vir, que venham ajudar a FAP. Assim, e eu nunca peço um dinheiro. Eu não quero, não gosto que dê dinheiro na instituição. As pessoas que se comprometerem, que quiserem vir ajudar, elas vêm aqui na FAP, elas visitam a FAP, vêem o nosso trabalho. E nós temos várias contas, né? Então, geralmente, como nós trabalhamos? Nós damos a conta. Quando aparece alguém, né, para ajudar, teve até uma semana passada, o Jean-Pierre, quero agradecer, inclusive, você, Jean-Pierre, pelo trabalho que você faz ajudando as instituições. E entrou em contato aqui com a gente e ele vai doar uma impressora aqui para a instituição. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Jean-Pierre, e todo o seu grupo, a todas as pessoas que estão envolvidas no seu projeto aí de ajudar as instituições. É pessoa física ou jurídica, Jean-Pierre? Ele é pessoa jurídica. Você sabe a empresa dele? Eu não sei o nome da empresa. Porque ele entrou em contato, eu sei o nome dele. É, porque a gente, as pessoas, quando colaboram com a entidade, a gente não tem esse problema. A gente acha interessante ela estar ajudando e também precisa ser ajudado. E a gente faz o merchan, assim, de forma gratuita. Mas, na hora que eu souber, você fala que a gente... É, quando eu vou... Jean-Pierre, parabéns pela sua atitude. Desculpe te interromper. É, eu vou até ligar para ele perguntar qual é o nome da empresa. E, assim, eu acho a atitude muito legal. E ele perguntou o que nós estamos precisando, né? E nós falamos, mas nós precisamos de computadores, né? A gente precisa muito aqui na instituição. Então, eu acho isso muito legal. Eu sei que não tem só a FAP, né? Nós temos aí a PAI, o Laje, Casa da Criança. Temos várias outras instituições. Mas, se cada um fizer um pouquinho, adota uma instituição, né? A gente sabe que hoje o Brasil, ele vive com muita corrupção, né? A gente entende isso. E é difícil as pessoas confiarem, né? Seja no político, seja no presidente das instituições. Então, foi por isso que, até quando eu assumi aqui, eu e meu grupo, a FAP, né? Nós fizemos essa reforma. Nós fomos mantendo todo esse trabalho aí com muita dificuldade. E a gente nunca aceitou dinheiro. A pessoa, ela tem que saber o que ela está ajudando, no que ela está ajudando. Então, para não haver nenhuma dúvida, não haver nenhuma desconfiança, a gente faz o que? O que a gente precisa? Olha, quando o seu Jean-Pierre ligou. Pô, seu Jean-Pierre, nós precisamos de uma impressora que, por coincidência, foi Deus, né? É Jesus-cidência. Na mesma semana que a nossa impressora Pifô. E aí, ele ligou e nós falamos e ele está aí enviando essa impressora para a gente. Então, é assim que a gente trabalha, que eu acho muito legal. E quando vierem aí para a cidade, os cantores, atores, né? Se puderem lembrar da FAP, da instituição aqui da V-Express, nós vamos ficar muito agradecidos aí pela lembrança deles e de poder ajudar. Porque o que acontece? Todas as instituições, elas passam por muita dificuldade. Todas elas. Primeiro, várias vezes por atraso de repassos, né? Que, assim, graças a Deus... E a gente faz essa pergunta. A última vez que nós estivemos aqui, eu lembro que um dos seus objetivos, da sua diretoria, era tentar normalizar os repassos, tanto do Estado como do município, né? Porque senão, como que vai viver? Você já está falando, está passando por dificuldade de ter poucas pessoas ajudando. Vamos fixar aqui. Estado e município, como eles fazem um repasse para ajudar a FAP? E como é que está? Está em dia? Não está? Como é que está? Bem, o do município, graças a Deus, esse ano está em dia, né? Estão cumprindo aí com as suas obrigações. E me dá até uma revolta, né? Quando eu venho falar do Estado, né? Do governador. Nós recebemos da FIA. A FIA, ela paga de três em três meses. É um projeto que a gente fez e nós temos a FIA aí desde 2011. E, infelizmente, o que o governador fez? Ele pegou o dinheiro todo da FIA para que fosse colocado no tratamento do Covid. Mas o governo federal não mandou dinheiro à vantagem para os estados? Os municípios também? Sim, mas o que aconteceu? Ele tirou e está sem previsão do último pagamento da FIA. E como que ficam os funcionários que trabalham para a FIA? Ele não podia fazer isso, até porque essa verba é carimbada. É uma verba para instituições. E tem várias instituições que dependem só da FIA. E como ficam essas pessoas, essas crianças? Mas o atraso não é só com a FAP. É com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. É no Estado. Então, como é que um cara que entra lá, que quer preservar o ser humano, que quer preservar o grande trabalho, e ele faz isso com as instituições, não só com a FAP como todos os outros. Isso aí é uma maldade. Isso é maldade. Por quê? Porque nenhum deles, quando senta lá na cadeira do governador, ele vai visitar as instituições, ele vai visitar os bairros mais pobres, ele estava sempre mantido, ele era juiz. Então, sempre teve sua regalia. Desculpa estar falando assim, que quando fala dele, me sinto nessa revolta. Mas tem a vontade, é para falar mesmo. O governo federal mandou milhões de verba. E foi para onde? Não foi para os cofres públicos. Foi para o bolso daqueles que ele colocou lá. Ele está dando a entrevista, falando que é inocente, que ele não fez, que ele não pegou. Mas o que ele colocou lá, fizeram. Então, a culpa é de quem? A culpa é do seu governador. Como é que você é gestor? Eu sou gestor aqui. Estou gestor. Toda verba que entra aqui, eu tenho o meu administrativo. Mas eu estou vendo, eu vejo o balanço. Graças a Deus, são pessoas honestas, são pessoas de caráter, que eu escolhi para estar aqui do meu lado. Mas mesmo assim, eu sei o que acontece aqui dentro. Como é que um gestor chega lá e fala que não sabe? Aí ele enche o bolso daqueles que ele colocou, e pega das instituições que não têm nada a ver com isso e tira. E como que essas instituições vão dar continuidade a esse trabalho? A dificuldade que a gente está tendo em pagar exatamente os funcionários que eram pagos pela FIA. Em momento nenhum, ele quis saber dessas pessoas. E são milhões de pessoas. Milhões. Qualquer instituição que fecha, nós temos aqui a APAC, Pestalozzi, a PAI e a FAP, que trabalham com pessoas com deficiência. Mas se a FAP fechar, a PAI, a Pestalozzi, a PAI, que não suporta as crianças que têm aqui, vai ficar pessoas sem tratamento e mães passando dificuldade porque não tem como ajudar o próprio filho. Será que isso não vem entrar na cabeça desses governantes? Sem esquecer de todo mundo, das instituições, como a gente vem passando aí todo ano, todo ano. Essa luta é dois, três, quatro, cinco meses de atraso de subvenção. A verba entrou, paga as instituições porque o governo, o município, ele não dá esse trabalho. Ele não dá esse atendimento a essas crianças, a essas pessoas. E se qualquer uma dessas instituições fecharem, eles vão para onde? Nós tivemos a creche, acho que foi esse ano, ano passado, que fechou, me recordo o nome da creche. São José, lá em Conselheiro. São José, né? São José, né? É. Quantas crianças, quantas mães que precisavam trabalhar e agora não tem onde deixar seus filhos? Aqui não é diferente. As crianças são excepcionais, mas os pais trabalham. Os pais trabalham. Hoje, nessa pandemia, eles estão sentindo essa dificuldade. E o que acontece? Com as pessoas com deficiência, é muito mais complicado. Porque são crianças imperativas. Então, quando a mãe deixa a criança aqui sete e meia da manhã para pegar as cinco da tarde, além de todo o tratamento que ela está tendo dentro da instituição, é a hora que os pais podem trabalhar, é a hora que os pais podem resolver suas coisas no imbanco, né? Fora do celular. É a hora que a mãe e o pai podem descansar em casa. Isso não quer dizer, pô, mas como é que uma mãe tem que deixar o filho para descansar? Gente, uma criança, né, sã, ela já dá trabalho. Não é? A gente tem todo o amor e carinho, mas a gente sabe que dá trabalho. Chega uma hora, né, que geralmente fica mais com a mãe, né, que a gente tem que chegar em casa, o pai tem que chegar e pegar aquela criança para a mãe poder descansar. Descansar. Infelizmente, a gente vê muitos homens, né, que, ah, eu trabalho na rua, então eu tenho direito, eu tenho direito de descansar, você está em casa. Não, a mulher não está em casa. O trabalho do lar é muito pior do que o nosso na rua. Nós estamos na rua, a gente conversa com todo mundo, a gente está no nosso meio de trabalho. É a dupla jornada, né? A dupla jornada. O homem é oito horas, a mãe é vinte e quatro. A mãe, ela acorda, ela cuida do filho, ela arruma a casa, ela faz o almoço. Quando você chega em casa, o homem chega em casa, ele deita lá, eu já trabalhei. A mulher continua, ela está atrás do filho, ela carrega o filho no canto. Você vê que a mãe bota o filho aqui e vai andando, a gente pega um pouquinho, dá cinco minutos e fala, nossa, estou com o braço doendo. Então, é isso que acontece. Agora, você imagina, como uma criança com deficiência. É pesado. Só quem vê, quem conhece, quem trabalha com isso, é que vê a dificuldade desses pais. Então, quando eu vejo essas pessoas, esses políticos corruptos, que entram lá e tentam destruir esse trabalho, isso me causa uma revolta, mas uma revolta, porque eles não saem para ver. Eu estou falando do nosso segmento, fora o pessoal do morro, das comunidades, que penam com isso, até inclusive os trabalhos sociais. o que que hoje a gente tem que prezar mais hoje? É educação. Exatamente educação. Se tiver mais educação, nós vamos ter menos pessoas lá na saúde. Bem menos. porque a quantidade de pessoas que chegam no Raul Sertã, nos hospitais em geral, às segunda-feira, para pegar a testada, é muito grande. é muito grande. E se a pessoa tiver a educação, por que que o Brasil, eles não prezam pela educação? Porque, infelizmente, eles querem exatamente o povo ignorante. Para que eles... ser massa de manobra. Isso aí, que dê cesta básica. Isso está mais do que comprovado, mais do que comprovado. Nas últimas eleições, a gente tem visto, infelizmente, o povo sendo feito de massa de manobra. Isso aí. De várias maneiras. De várias maneiras. Então, é complicado. Mas você falou, Yomar, você falou uma coisa que muita pouca gente sabe. e a gente percebeu o brilho no seu olhar, de angústia, de revolta. E realmente, e realmente, é de indignar, é de indignar, é de revoltante você saber que um governo recebeu milhões de reais do governo federal para cuidar da Covid. se roubou, se deixou de roubar, se teve corrupção, se deixou de ter corrupção, não é problema meu. Agora, tirar verbas carimbadas de entidades filantrópicas como a FAP e outras mais, é revoltante, é de indignar. Entendeu? é como você falou, ele nunca veio aqui, ele nunca foi, não sabe, não quer nem saber. Agora, tirar o dinheiro, quando você, quando o governo estava passando por uma dificuldade, há alguns anos atrás aí, que não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários, você ainda ficava assim, achava que estava errado, mas você, por cara, pelo menos, tem uma desculpa. agora, você ter o dinheiro e tirar, atrasar 3, 4, 5 meses de uma entidade, não é? É, é, eu ouvindo você falar, eu já fiquei revoltado. Associação Friburguense de Amigos e Pais do Excepcional. Do Educando. Do Educando, né, do Excepcional não, não é? Não, hoje não se fala mais especial, nem é excepcional, hoje são pessoas com deficiência, né? Aí, é, faixa etária, quantos alunos tem aqui, como é que é o perfil de cada aluno? Aceita? Todos os tipos de síndrome. Quantos tem? Nós temos quase 400 crianças. 400 crianças? Isso. De atendimento, nós temos 198, é, que ficam aqui de sete e meia da manhã às cinco da tarde, né, que fazem toda a parte pedagógica, e as demais são, que fazem fisioterapia, psicomotricidade, psicólogo, passam pelo psiquiatra, tem o, nós temos o médico aqui, fisioterapia, porque esse atendimento não é só com as pessoas, não é só com as pessoas com deficiência, com as crianças, e também com os pais. E nós temos aqui, às vezes, pais que precisam mais do que as crianças. Mas por quê? Exatamente pelo que esses pais passam com essas crianças em casa, essas pessoas com deficiência, elas são rejeitadas. E eu vejo na mídia, as pessoas lutam contra o preconceito, com os negros, contra o homossexualismo, não é? Mas elas não fazem nenhuma campanha contra o preconceito com as pessoas com deficiência. Nunca vi. Não tem. E quando uma mãe leva uma criança dessa num restaurante, as pessoas se afastam, olham com maus olhos. É a discriminação, né? Discriminação. Ou discriminação, ou perna. Essas crianças não precisam ser discriminadas e nem precisam de pena. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de amor. Por exemplo, a inclusão social. É complicado. Sabe por quê? Porque você bota o seu filho é gordinho, ele está na escola, todo mundo luta contra o bullying daquela criança, porque é gordinho. Agora, com a pessoa com deficiência, criança com deficiência, ninguém luta. Aí, como é que a criança, nós fomos hoje, o bullying, está aí na mídia e tal, mas eu era gordinho quando era pequeno, o negro brincava comigo, o gordo, o baleia e tal. Graças a Deus, eu cresci, estudei, eu nunca tive problema. E como muitos outros, meus amigos, não tiveram, mas hoje existe. Não é que não existia o bullying lá. Só que eu não sei se, como dizem aí, nós não éramos Nutella, é o que falam, mas isso é uma coisa ruim, é horrível você passar por isso. E como até na nossa época teve muitas pessoas, muitas crianças aí que tiveram problemas seríssimos psicológicos exatamente por causa do bullying. Agora, você bota uma criança com deficiência dentro de uma sala de aula, com um monitor, aí às vezes tem quatro, cinco crianças para um monitor, e geralmente não são preparados para isso. Já imaginou a quantidade de bullying que essa criança passa lá? Mas por quê? Porque não existe, não existe, eles não prezam escolas como a FAP, como a PAI, como a Pestalose. E as que têm, eles não dão valor. Porque aqui essas crianças têm tratamento, elas têm carinho, elas têm amor, porque o nosso grupo ele estuda para isso, ele é preparado exatamente para atender as pessoas com deficiência. Então fica complicado o que eu peço até aí à população, a todas as mídias, para que também façam uma campanha em favor das pessoas com deficiência. Porque elas precisam, as pessoas precisam conhecer esse trabalho. Não é só a criança da comunidade que precisa de atendimento, de atenção, de educação, as crianças de creche. Não! Tem que se voltar à mídia, tem que começar a mostrar exatamente, tanto que eu te agradeço, e você sempre foi parceiro aqui da nossa instituição, da FAP, de estar sempre divulgando, de mostrando, de levando esse trabalho exatamente para essas pessoas que não entendem qual é o nosso trabalho, como funciona o nosso trabalho. Então, tanto que nós tivemos logo até quando eu assumi, o Mercês fez um trabalho aqui, eu não sei se eu posso falar. Pode! Pode! Com certeza! E fez um trabalho aqui que eles revitalizaram lá o parquinho, pintaram lá o muro e trouxeram... O Colégio Mercês! É! Um abraço lá para a direção do Colégio Mercês! Isso! Parabéns, né? Pela atitude de quem dera outras escolas, outros empresários, também procurasse saber o que a FAP precisa para continuar prestando esses serviços de excelência para as suas crianças, para os seus jovens, para os seus adultos. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza você não vai gastar muito e vai estar todo mundo atendido, não é verdade? Isso aí! Camargo, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu já vim aqui no almoço, feijoadas, em alguns eventos. Com essa pandemia, vocês estão conseguindo fazer alguma coisa? Como é que está? A questão de eventos para... Exatamente para arrecadar fundos, de repente, para cobrir a falha do governo do Estado. Como é que está? Está parado, né? Não pode fazer. Nós sempre arrecadamos a gente fez várias festas, a gente faz durante o ano, várias festas, vários eventos aqui, festival de pastel, a gente faz o aniversário da FAP, nós fazemos a festa junina, como eu já fiz aquele evento até lá na Imperatriz, do samba, né? Que eu uni todas as escolas e blocos, né? Para... Hoje não é mais bloco, né? Mas antigamente era bloco lá. Então, assim, esse era o dinheiro que a gente conseguia repor, manter algumas dívidas nossas que, inclusive, não pode se pagar com a verba do município. Do município. Né? Até porque o município está errado, né? Porque, na realidade, a prestação de contas, ela já mudou há muito tempo. E o município, inclusive, está fora da lei nas prestações de contas daqui. De como as instituições têm que prestar conta. Porque hoje nós prestamos... A gente repassa a verba, mas você só tem que gastar aqui. Isso. Mas o que acontece? Hoje a gente já está arcaico aqui na prefeitura e a gente depende muito da boa vontade do governante. Na realidade, hoje, como deveria ser a prestação de contas? A gente presta o serviço, né? E a gente presta a conta exatamente do serviço que a gente prestou. E ele ainda está no tempo arcaico, que é o tempo que a gente tem que mandar todos os contra-cheques, tem que mandar uma parafernália de coisa que demora muito mais para a gente receber. Por exemplo, ele tem que pagar até dia 5, né? Até porque é para a gente cumprir nossos compromissos com os funcionários. só que nessa prestação de conta arcaica, a gente não consegue fazer isso em menos de 10 dias. Né? Então, a gente precisa de que o município, o prefeito, ele mude, né? Até mesmo para o município ficar certo, né? Cumprir a lei e que isso vai ajudar muito aí as instituições até por causa, principalmente por causa da pandemia e que a gente não pode fazer evento nenhum para poder suprir exatamente essa falta que a gente tem da subvenção. Quer dizer, mas a nossa produção está fazendo sinal que o nosso tempo já está desgotando, né? Mas é sempre um prazer vir aqui. E o nosso programa, ele tem esse viés comunitário, social, de estar sempre tentando ajudar a entidade, ajudar as pessoas que nos procuram. eu acho que realmente falta um pouquinho, né? De amor. Desse entendimento e amor para que as entidades, né? O nosso programa é um programa bem humilde, bem simples, né? Nós temos programas aí, N programas, várias TVs poderiam dedicar um espaço maior do seu tempo, né? Para divulgar o trabalho não só da FAP, da PAI, da Pesta Losa, de todas as entidades. e a gente sempre encerra fazendo a seguinte pergunta. A gente não não sei se nós conseguimos puxar todos os assuntos que a gente merecia. Vamos voltar aqui outras vezes, porque são muitos assuntos. É verdade. Eu gostaria, nosso programa está sendo visto aí em Nova Friburgo, Minas Gerais, Espírito Santo, 35 cidades. O pessoal do povão, que o povo de Friburgo é nota mil, ajuda, a gente faz as campanhas que eles chegam, ajuda mesmo. Empresários estão vendo o programa e querem ajudar a FAP. Rede social, endereço, telefone, passa para a gente aí. Bem, todos vocês, a nossa população, o povo de Friburgo, muitos dizem aí que cidade de frio, coração gelado, nós somos diferentes. O Friburguense é diferente. Ao contrário, é um povo que acolhe, um povo que ama, um povo que gosta de ajudar. Então, as pessoas que quiserem ajudar, vem aqui na, pode, vem aqui na Via Expressa, aqui, né, perto do Roqueano, né, ali é o Roqueano, e podem me visitar, nós estamos abertos aqui, hoje, na Pandeb, das 8h às 15h, pode ou me procurar, Iomar Penza, sou o presidente, ou a Luana, ou a Natália, e até mesmo para conhecer a instituição. E nós temos também a nossa rede social, né, que é a FAP Magliano, que está aí no Facebook, com todas as nossas fotos, os nossos trabalhos, os trabalhos que a gente faz aqui, e o telefone, eu vou pegar uma colinha aqui. Tranquilo, fique à vontade. porque hoje, com o celular, a gente não grava, então é, 2522-8608, o telefone da FAP, 2522-8608, e, quero agradecer, desde já, a toda a sua equipe, a você e sua equipe, pelo grande trabalho de mídia, que vocês fazem aqui em Friburgo, que vocês fazem com as instituições, ajudando, isso aí é, nota 11, ajuda muita gente, e agradecer aí, a todo o povo friburguense, que, e pedir, se vocês puderem, nos visitar, e nos ajudar, vai ser de grande valia. Um beijo a todos, e que Deus abençoe. Fechando com chave de ouro, nós fizemos assim, a gente faz assim, todas as instituições, que a gente visita. Você vai fazer um apelo, para os empresários, que estão nos assistindo. E eu vou encerrar, fazendo um apelo, para os nossos amigos, sérios espectadores, que nos assistem, também, na TV, e também, através das redes sociais. Você fala para os empresários, eu falo para o povo. Tá ótimo. Meus amados, grandes empresários, de Nova Friburgo, eu venho pedir a vocês, que venham visitar a instituição, que vocês possam conhecer o nosso trabalho, e que vocês possam ajudar, as instituições. E ainda vou falar mais uma coisinha. se vocês têm direito de doarem 4% do imposto de renda para os trabalhos sociais. Então, se cada um de vocês pegarem 1% dos 4%, 1% para a FAP, 1% para a Pai, ou 0,5%, já vai ajudar muito a todas as instituições, não só a FAP, mas todas as instituições de Nova Friburgo. Então, é um apelo que eu faço a vocês, venham conhecer o nosso trabalho, o trabalho das outras instituições, e que vocês possam ajudar. E se cada um fizer isso aqui, só um pouquinho, nós vamos crescer cada vez mais e dar um melhor, já damos o melhor, mas ampliar ainda mais o atendimento às pessoas com deficiência, que tanto necessitam. Um abraço e que Deus abençoe. Obrigado, Iomar. E eu quero falar aqui diretamente para as pessoas também que assistem o programa na TV e também nas nossas redes sociais. Venham conhecer a FAP. Você que chegou aqui, conheceu, você vai se encantar e tenho certeza que você, de alguma maneira, vai querer fazer parte da família a FAP. Venham conhecer e passe a contribuir para que a entidade possa continuar com esse trabalho, que atende mais de 400 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, aqui na nossa sociedade. Então, nós contamos com a sua ajuda e tomara que tudo dê certo, né, Iomar? Deus quiser. E você possa... Poxa, o pessoal chegou junto mesmo, está nos ajudando, e te ajudando, vocês vão poder ajudar. Com certeza. Mais gente. Ok, gente? É o programa em ação, a Voz do Povo na TV, visitando a entidade, a FAP, aqui de Nova Segura. e aí, e aí, e aí, Você sabe como pode ajudar nossa cidade a ser sustentável mesmo na pandemia? Você pode começar a usar máscaras laváveis. Deixe as máscaras descartáveis para os profissionais que realmente precisam usá-las. Outra dica é reutilizar as embalagens de álcool em gel. Opte sempre por comprar um refil e repor. Vamos diminuir o descarte de plástico. Seja responsável pelos seus resíduos. O planeta agradece. Oferecimento Centro de Educação Ambiental. É BMA. Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo, na TV, Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há cinco anos. No mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos sua obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida, como o Campo de Nova Friburgo, que fica na rua da Angelandes Nesta, começa ali nos Correio, que acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com nossa empresa. Telefone de contato, DDD 22, Somos de Nova Friburgo, é 981-6304-9... Leonardo Pintura. Ok, gente. Está esperando o quê? Precisou de obras? Leonardo Pintura. Corre para cá! Se está difícil para você agora, imagina para aqueles que antes disso tudo acontecer, já não tinham nada. Seja solitário, ajude, doe alimentos, produtos de higiene e limpeza a quem mais precisa. É só deixar sua doação na sede da Cruz Vermelha, em Nova Friburgo, Praça de Túlio Vargas, número 92. Nós da Cruz Vermelha, levamos sua doação às famílias carentes da cidade. Contamos com você! Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se! Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Você sabe como pode ajudar nossa cidade a ser sustentável mesmo na pandemia? Você pode começar a usar máscaras laváveis. Deixe as máscaras descartáveis para os profissionais que realmente precisam usá-las. Outra dica é reutilizar as embalagens de álcool em gel. Opte sempre por comprar um refil e repor. Vamos diminuir o descarte de plástico. Seja responsável pelos seus resíduos. O planeta agradece. Olá, mais uma vez estamos visitando a loja RB Materiais de Construção, que fica aqui atrás da Prefeitura de Nova Friburgo e que nesse mês de agosto está com promoções sensacionais para seus clientes e amigos. Vou falar algumas. Portal de madeira mista, patente com 90 centímetros, mais jogo de alisar, que serve para portas de 60, 70, 80 e 90 centímetros, por apenas R$ 85,00. Janela de alumínio natural 1x1, duas folhas de correr, mais vidro canelado, apenas R$ 149,90. Textura acrílica, graziato na cor branca, rende até 9 metros, serve para a área externa e interna, apenas R$ 59,90 a barrica. Massa PVA, 21 quilos, excelente rendimento, fácil de aplicação, indicado para áreas internas, apenas R$ 21,90. Tinta acrílica, 18 litros, marca Rio, rende até 300 metros por demão. Várias cores, excelente cobertura e também antimofo, apenas R$ 99,00. Tudo isso você só encontra aqui na RB Materiais de Construção, que fica atrás da Prefeitura de Norfiburgo. Nossos telefones, 2521-1849, zap 99-727-7435. E lembre-se, precisou de materiais de construção? Procure RB Materiais de Construção, que fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Bem, gente, nós estamos agora aqui na Avenida Governador Roberto Silveira e vamos voltar a falar de um assunto que, volta e meia, nós estamos cobrados através das redes sociais, que é o assoreamento aqui dos nossos rios, principalmente de Duas Pedras até Conselheiro Paulino. São várias ilhas de mato e lama e, com certeza, chovendo. A gente corre o risco de, apesar dessa obra grandiosa feita aqui pelo governo federal, governo do estado, faz o risco do rio transbordar. Mas antes, antes de falar do assoreamento do rio, gostei de mostrar, nós estamos aqui na Avenida Governador Roberto Silveira, perto da Ambev. E nós temos ali um lago de esgoto. Lago de esgoto. Aí, eu não lembro, teve uma pessoa que me perguntou se a população aqui paga 100% de esgoto tratado. Aí tem Juarei, Juarei chega aqui. Espera um pouquinho, só para ter que estar filmando ali o lago de esgoto. Pleno século XXI, aqui em Nova Friburgo. Frente a Ambev, o Avenida Governador Roberto Silveira. Olha só que vergonha. Lago de esgoto. Fizeram até uma represinha ali. Não sei para quê. Porque, de repente, estão querendo criar peixe ali no lago de esgoto. E é lamentável, né? A gente vê essa cena, pleno século XXI, aqui em Nova Friburgo. Olha, é isso. Chega aqui. A gente vai começar falando sobre a questão do assoreamento, né? Mato, terra e lama aí dentro do nosso rio. Principalmente de duas pedras até Conselheiro Paulino. Aí nos deparamos aqui com um lago de esgoto. Se isso não for crime ambiental, o que é isso? Cézinha, eu já até tinha visto isso, tinha filmado também. Isso é um absurdo. Porque eles querem que o rio Bengala seja limpinho, seja toda a criação de peixe, essas coisas. Depois que o Iné fez essa obra, muitas vezes que eu vi o Iné voltando a trabalhar aqui, foram quando eles fizeram essa besteira nessas pontes aí. Eu nunca vi isso. Essas besteiras com essas pontes que fizeram, que fizeram errado. E agora? Eu tenho a impressão que dentro das cidades, devia haver uma lei que a prefeitura cuidasse dos rios. Porque aqui, se bobear, vai voltar a dar enchente. Se vocês virem o Matagal que está aqui, principalmente nessa região, que está caindo para dentro do rio, agora a gente não sabe se é mato ou se é mato e terra. Mas está um absurdo. Daqui a pouco vai voltar o que era antes. Ou seja, vai ficar um murundum de terra dos dois lados e a água passando por cima e vindo para o asfalto e para as casas. Eu acho que tanto o Iné como a prefeitura tem que tomar uma atitude. Eu vou voltar ao assunto aqui do assoreamento do rio. Mas antes, vamos falar um pouquinho de arestas. Tem um vereador que me perguntou, cara, se a população aqui... Aqui é Jardim, aqui é Prado, né? Você mora por aqui, né? Você paga 100% de goto notado ou paga só 50? Eu ainda não sei, mas acho que é 50. Eu pago 66, 70 reais. A taxa básica hoje é 78, 74. Você paga quanto? Eu pago 70, 78 reais. Por aí, não passa disso, não. Você não está pagando 100, também não está pagando 50. Está pagando, mas a não ser que está consumindo mais de 10 metros por dia. Então, tá, mas aí ficou na dúvida. Não sei. Porque se a conta é 78, a pessoa paga 100% cobrado. 50% deveria ser 55, 58, por aí. Mas tudo bem, depois nós vamos... Mas, por outro lado também, eu não tenho obrigação de estar pesquisando quanto o morador paga de água para o vereador. É ele que eu deveria fiscalizar ou eu estou errado. Não está não, Cezinha. É que a gente já falou hoje. Acho que a nossa Câmara de Vereadores, acho que eles só estão lá, alguns, só para criar CPIs. E os outros, eu não sei o que estão fazendo lá, não fazem nada. A gente vê muita coisa errada nessa cidade. Vê que o rio aqui não está sendo cuidado. As margens do rio também, as margens não estão sendo cuidadas. A gente vê sujeira atrás de sujeira. Outra coisa, Cezinha. Eles plantaram árvores, árvores com espinhos. E os espinhos estão indo para onde as pessoas estão fazendo caminhada. Isso é um absurdo. Isso pode até cegar uma pessoa, um espinho daquele entra no olho. Onde já se viu isso? Quem quer colocar árvore, plantar árvore na beirada do rio, não pode ser uma árvore com espinho. É complicado isso. Bem, então tá aí. A gente ficou sem uma resposta objetiva em relação... Mas nós vamos procurar saber quanto que a população aqui paga de taxa de esgoto. Mas aparentemente não é 100%. Tudo bem. Outra situação são as passarelas. Ridículo. Ridículo. Passarela já estão aí há mais de ano, talvez até encaminhando para dois anos. Fizeram de um lado só, agora fizeram do outro lado, mas não colocaram os corrimões. Tá lá madeiras envelhecidas, para a pessoa se apoiar ali, está arriscada a quebrar e cair. Se machucar, né? Quem está dentro do rio não vai cair, mas pode se machucar. Quer dizer, poxa, pra que fazer um trabalho com essa péssima qualidade que eles fizeram, né? Mas, Jair, eles estão voltando aqui o que nos trouxe. Vamos pedir. Uma vez eu lembro que nós conversamos com a subprefeitura de Conselheiros e eles falaram que essa parte de dentro do rio é com o INEA. Eles não têm nem equipamento, nem pessoal para fazer esse trabalho. E já existe uma verba, na época nós falamos, que tinha começado a fazer esse trabalho em Teresópolis, de 47 milhões. Eu acredito que com a pandemia, né? Tudo atrasou, tudo complicou, mas não custa nada a gente voltar a cobrar do INEA, cobrar do governo do estado que faça esse trabalho de desassoriação, não sei se a palavra é essa, né, do rio, bengaras, duas pedras que aconselhou o problema, porque está complicado, né, Jair, está feio, né? Cezinha, eu tenho até conversado com você que eu acho que a prefeitura deveria ter os equipamentos necessários a fazer esse tipo de trabalho. Que se for depender do INEA, o INEA, sinceramente, juro por Deus, acho que eles não estão nem aí para nada. Se eu estou dizendo que está desde que terminou essa obra, tem quantos anos, eu nem lembro. Nunca mais eles voltaram aqui para dragar o rio, grande coisa. É um serviço jogado, um baita de um serviço, um serviço maravilhoso, que eu volto a falar, ajudou muito o Friburgo, principalmente o Conselheiro, não tem gente aqui. Mas é preciso cuidar do que foi feito, senão vai por água abaixo. A questão é muito simples, né? Muito simples. Em Teresópolis, o INEA deve ter contratado uma empresa para fazer esse trabalho. Basta o governo do estado repassar o valor relativo à obra em Friburgo, e a prefeitura vai contratar, eu acho, dessa maneira, contratar uma empresa para fazer esse trabalho, porque se depender do INEA, realmente, nós estamos ferrados. É o que eu estou te falando. O INEA fez uma bela obra, um belo serviço, mas deixou para lá. Vamos torcer que essa verba não seja só para Terezópolis, né, Sôzinho? A gente soube que não era para Terezópolis, era para a região serrana, mas até hoje não chegou, e vai chegar uma época, parece que entre novembro e dezembro, que eles param o trabalho de rir por causa de muita chuva. Então, ainda tem três meses para fazer isso. Beleza, então a gente veio aqui rapidamente, olha só, rapidamente falando de três problemas. Serviço mal feito pelo INEA nas passarelas, mas pelo menos no meio, e lá ela fechou aonde as crianças podiam cair, alguém podia se acidentar. Conto para eles. Uma festa ação na rampa, está lá, jogada, não colocaram os corrimões, né, e é feio, é muito feio. E mostramos também um lago de esgoto, né, no pleno século XXI, o céu lamentável. E a gente aguarda aí as providências por parte das nossas autoridades. E aí 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 Você sabe como pode ajudar Nossa Cidade? Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação à Voz do Povo na TV, Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há cinco anos, né, no mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos a obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida como o campo de Nova Friburgo, que fica na rua da Angelandes Nesta. Começa ali nos Correio, que acaba lá no Bolero, nós temos boa referência no mercado, inclusive nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com nossa empresa. Telefone de contato, DDD 22, somos de Nova Friburgo, é 981-6304, Leonardo Pintura. Ok, gente, tá esperando o quê? Precisou de obra? Leonardo Pintura. Corre pra cá! Se está difícil pra você agora, imagina para aqueles que antes disso tudo acontecer, já não tinham nada. Seja solitário, ajude, doe alimentos, produtos de higiene e limpeza a quem mais precisa. É só deixar sua doação na sede da Cruz Vermelha, em Nova Friburgo, Praça de Túlio Vargas, número 92. Nós da Cruz Vermelha, levamos sua doação às famílias carentes da cidade. Contamos com você! Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se! Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica Você sabe como pode ajudar nossa cidade a ser sustentável mesmo na pandemia? Você pode começar a usar máscaras laváveis. Deixe as máscaras descartáveis para os profissionais que realmente precisam usá-las. Outra dica é reutilizar as embalagens de álcool em gel. Opte sempre por comprar um refil e repor. Vamos diminuir o descarte de plástico. Seja responsável pelos seus resíduos. O planeta agradece. Oferecimento Centro de Educação Ambiental. É BMA. Olá! Mais uma vez estamos visitando a loja RB Materiais de Construção, que fica aqui atrás da Prefeitura de Nova Friburgo, e que nesse mês de agosto está com promoções sensacionais para seus clientes e amigos. Vou falar algumas. Portal de madeira mista, patente com 90 cm, mais jogo de alisar, que serve para portas de 60, 70, 80 e 90 cm, por apenas R$ 85,00. Janela de alumínio natural 1x1, duas folhas de correr, mais vidro canelado, apenas R$ 149,90. Textura acrílica, graziato na cor branca, rende até 9 metros. Serve para a área externa e interna, apenas R$ 59,90 a barrica. Massa PVA, 21 kg, excelente rendimento, fácil de aplicação, indicado para áreas internas, apenas R$ 21,90. Tinta acrílica, 18 litros, marca Rio, rende até 300 metros por demão. Várias cores, excelente cobertura e também antimofo, apenas R$ 99,00. Tudo isso você só encontra aqui na RB Materiais de Construção, que fica atrás da Prefeitura de Novo Friburgo. Nossos telefones, 2521 1849, zap 99 727 7435. E lembre-se, precisou de materiais de construção? Procure RB Materiais de Construção, que fica atrás da Prefeitura de Novo Friburgo.